Fala pessoal, Jota Games Produções na área, vou mostrar uns itens aí, uns itens da coleção do Jota Games Produções, vou mostrar aqui o meu Top Game, quem conhece o Top Game? Mostra aí o Top Game aí, esse é o Top Game, Jota Games Produções na área, mostrando um pouquinho aqui dos seus videogames Top Game, esse aqui é só a carcaça, só a carcaça aqui, 3DO, só a carcaça, esse é o 3DO, e esse aqui é o Genicom, esse é o Genicom, está completo, completei meu Genicom, agora está completo, o Genicom agora está completo, o Genicom está completo agora, todo o filezinho posicionando ao controle, novinho, esse é o Genicom, e aquele é o Top Game né, já mostrei o Top Game, o Top Game está novinho ó, Top Game está completo, o Genicom, o Genicom agora, vou guardar ele, e é só pessoal, por hoje é só, e é nóis, ah tá, mostra esse controle aqui ó, o controle sem fio que eu peguei, o PS2 está funcionando, está conectado aqui, e é isso aí, mostrando aqui, eu fiz a limpeza também no meu Nintendinho, deixa eu mostrar para vocês aqui o meu Nintendinho, fiz a limpeza nele, tirei o Zé Carioca que estava na frente, o Nintendinho aqui, fiz uma limpeza básica nele, já está limpinho, pronto para jogar, e aí Obrigado.